Opa, e aí galera, beleza? Aqui tá o meu nome do Patrinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, deixa eu começar com um salve pro Tarik, pro DP, pro Zé Matador e para mais alguém que eu não consegui ler o nome Como você é burro Me perdoa, jovens Isso aí pessoal, aí pro Dogadogado, Dogadogado, Dogadogado É isso aí, DP Silva, Tarik, Zé Matador e Dogadogado É isso aí, muito obrigado por estarem presentes em mais um vídeo Muito obrigado você que está aí assistindo mais uma corredinha Mano, essa é triste, deixa eu ver o nome É o Double Container Spiral Ó, eu sou gringo, né? Double Container Spiral Vou passar aqui por fora pra não dar merda Ó, os caras vieram me seguir, mano, que Zé Ruela do caralho Se fodeu Eu tentei dar espaço pros caras passarem e vieram me seguir Nossa, eu podia sair batendo em todos esses canos aqui e largando eles pela pista, né? Não Mas não é o que eu vou fazer, jovens, porque eu estou muito bem na corrida, velho Eu estou tranquilão, eu estou onando Mas apesar que a hora que vem a espiral vai dar merda, né? Eu sou muito ruim em espiral, mano Muito, muito, muito ruim Eu só consigo patifar em espiral Mas o resto é foda Vamos lá, então Me joguei aqui na parede Mano do céu, olha o tamanho Ele é grosseirão, né, velho? Ele é tipo um bitelão de espiral Ah, não Eu não acredito, velho Eu não acredito Errou feio, errou feio, errou rude Eu vou usar a técnica que eu aprendi esses dias Que é jogar essa bodega aqui na primeira pessoa, mano Vou dar espiral pra você ver o que está acontecendo no seu caminho E não adianta muito, né? Mas mais ou menos eu estou conseguindo Eu consegui me dar uma bola Nossa, dá pra patifar muito bonito nisso aqui, velho Dá pra patifar Quer dizer, é melhor ir na moral, né? É bem melhor ir corretamente Vocês viram que a técnica da primeira pessoa é realmente muito boa, né, jovens? Ah, eu sei, né? Eu sei, fazendo o que? A gente vai treinar É, calma, é uma malícia que a gente pega com o tempo, entendeu? Você vai jogando GTA, você vai ficando bom, né? É, ou não Mas enfim, é isso aí Conseguimos terminar a primeira volta sem maiores dificuldades Mano, o espiral é muito foda, né? Olha que louco, mano É muito bom, brother Meu Deus Vamos lá, então, a milhão de novo Dessa vez eu posso passar por esse caminho mais tranquilão aqui Eu estou em segundo? Oxi Eu pensei que ele estava em primeiro, velho Estou bem triste mesmo agora Tudo bem, o cara ali que está na minha frente vai ficar em primeiro, provavelmente Vamos torcer pra ele errar o espiral Ou então, qualquer coisa, eu patifo e foda-se, né? Mas não vou patifar, não Olha, essa pista em primeira pessoa É bem mais legal, velho Ela é feita pra jogar em primeira pessoa, jovens Como eu sou juvenil, né? Passar aqui, meio que por fora Dar a volta por aqui Vai no bagulhento Errei Não, consegui, consegui Não, 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 não Ah, mas dá pra continuar Eu vou patifar, velho Não, não vou não, vai Não vou patifar Vou me controlar e não vou patifar, mano Se controla, patefo Vamos achar o espiral aqui de novo, né? Está aqui, ó Vamos lá Sem patifar, velho Eu estou em terceiro Eu devia ter patifado, mano Como eu sou trouxa Vai, ô filho de Cristo Ô, meu Deus Opa Deu? Não, não deu Eu estava até spawnando Larguei o respawn Caraca, velho Os caras vão ganhar Ah, eu estou aí, eu até morro Olha que merda Os caras estão lá disputando a primeira colocação Olha, eu estou aqui sofrendo nesse espiral O que não é tão difícil, né, mano? É um espiral nível amador aí É, não é difícil Mas é difícil, né? Sem patifar, jovens Consegui aí, ó Consegui sem patifar E fui para primeiro Sabe por que eu fui para primeiro? Porque a vida é justa, fera Essa é a real Ê, garoto Que bom, moleque Agora vamos lá Só empurrar para a linha final São duas voltas, né? São duas voltas, jovens Pois é, jovens Espera que o cara está na minha cola aqui, mano Vamos capricha Vamos capricha Capricha, meu Deus O cara está ali atrás, cara Meu Deus Vamos lá Pô, cheguei aqui por fora Ai, garoto Vamos lá, fera Última linha Olha a galera ali voando É isso assim que chegamos mais uma vez em primeiro Três corridas no dia hoje Se você não viu Teve moto Teve espiral Já teve um inferno nisso aqui, moleque E as três, jovens As três Eu cheguei em primeiro Pois é, né? Galera Ah, Patifelich Rei do MC Tá aí Cadê o seu Deus agora? É assim que eu vou terminando mais esse mapa No internet Esqueceu Se você gostou Não esquece de jogar E avaliar o vídeo também Beleza? É isso aí, pessoal Conto muito com o joinha de vocês Um abraço do Paté Até a próxima E valeu